O prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, disse aos jornalistas que viajou no mesmo avião durante a partida da semifinal pela Copa Sul-Americana. Ele explicou como o clube agiu para fretar um avião para a partida na Colômbia. Esse voo deveria partir daqui de Guarulhos e ele acabou não sendo porque a ANAC não autorizou, tendo em vista que é um regulamento internacional, pode ser um país da Bolívia, por exemplo, fazendo um fretamento com um time do Brasil e disputar uma competição na Colômbia. A ANAC firmou o posicionamento no sentido que não tinha como acontecer, então a Chapecoense se redimensionou nessa logística, fez uma logística diferente e acabou voando de Guarulhos para Santa Cruz e La Sierra ontem, onde aí sim, já na Bolívia, pôde tomar essa aeronave e se deslocar a Medellín. O voo deveria chegar uma hora da manhã em Medellín, horário brasileiro, e acabou não chegando. A 30 quilômetros da cabeceira do aeroporto de Medellín acabou, tecnicamente, fazendo um pouso forçado, ou seja, caiu. A gente sabe que houve uma pane elétrica, a gente sabe que a tripulação era experimentada, já haviam feito o fretamento para a seleção argentina, a seleção boliviana. Ele diz que recebeu a trágica notícia ainda de madrugada. É 13h30 da manhã, a minha família me ligou, foi um impacto muito grande, mas nós tínhamos uma esperança, porque as primeiras notícias é que nós teríamos sobreviventes, como de fato temos, que é um fio de esperança no meio dessa tragédia toda. Nós vamos estar voando para Medellín, justamente para atender aqueles que vivem, aqueles que têm vida, que têm uma esperança, que estão lá os nossos jogadores, e também o mais rápido possível poder trazer os corpos para que as famílias sintam, pelo menos, o conforto dessa despedida, que para nós tem sido muito dura. Luciano Buligon chegou a falar que o lateral Alan Ruschel pediu para entregar a aliança para a esposa antes de entrar na sala de cirurgia. O Ruschel, que foi o primeiro a chegar, também está sendo cirurgiado, mas não é traumatismo. Houve algumas lesões que não impediram ele, inclusive, de falar. Ele está em estado de choque, tirou a aliança dele e pediu para que entregasse para a mulher dele. Visivelmente emocionado, ele acredita na recuperação de quem se salvou da tragédia. O Neto está com traumatismo craniano, está sendo monitorado. Todos nós sabemos o que é traumatismo craniano, ele precisa de um certo tempo para que possa. Nós acreditamos muito na força do Neto, ele, além de tudo, é um grande líder. E essa esperança de vida, nós acreditamos que nós vamos ter. O Neto vai vencer, infelizmente o Danilo não conseguiu, ele chegou a ser resgatado. O FOMO também parece que está fora de perigo e tem um pessoal da tripulação que eu também não sei, deve ser uma menina que também acompanhava. Enfim, são essas pessoas que estão dando ainda um fio de esperança, uma esperança em todos nós. O Chapecoense vivia um grande momento, nós passamos de um sonho, e eu nunca cansei de dizer isso, nós estávamos vivendo um sonho, uma cidade do interior, três vezes na Série A do Campeonato Brasileiro, um campeonato disputadíssimo e agora decidindo. Decidindo, eu sei que aqui para São Paulo isso parece um pouco, mas para nós e Santa Catarina, um estado que tem 1% do território nacional, era a primeira vez que um clube de futebol estava decidindo um campeonato internacional. Obrigado, senhor.